No vídeo de hoje, a gente vai espionar o meu pai. Eu até tô falando meio baixo, porque ele tá ali, ó, na sala. Olha ele ali, gente. Ele tá no celular. Cacau, a gente tem que ser mais rápida, Cacau. Verdade, mãe. Bom, é o seguinte, a gente tem um plano. A gente vai seguir ele o dia inteiro pra descobrir o que que ele tá aprontando. Porque alguma coisa tá acontecendo. Gente, ele tá tramando alguma coisa. Não é possível, mãe. Faz uma semana que eu não durmo direito. Eu tô tão preocupada, tão preocupada. Gente, vocês nem imaginam. Mãe, a pergunta é, assim, você acha que ele tá te traindo, mãe? Ai, Cacau, bate nessa boca mesmo. Ai, eu vou bater na roteira. Será que a gente vai descobrir alguma coisa ruim hoje? Eu tenho certeza, mãe. A gente tem que desvendar esse mistério. E a gente vai seguir ele em todos os lugares que ele for. Né, mãe? Bom, então bora lá. Eu quero que você filme agora eu chegando perto dele pra ver qual vai ser a reação dele. Gente, toda vez que a gente chega perto dele, ele tá com o celular, ele esconde o celular. Mas será que ele vai esconder agora? Vamos ver. Agora a gente vai descobrir se a gente tá ficando louca mesmo. ou se ele tá tramando alguma coisa com ele em alguma coisa. Vamos ver. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou filmar. Filma tudo. Filma tudo. Filma no cantinho pra não ver. Vai, mãe. Vai, mãe. E aí? O que você tá fazendo? Olha como ele tá estranho, gente. Olha isso. Onde você vai? Olha. Olha isso. Vai pra onde? Gente. Falei? Falei pra você? Onde ele foi? Falei pra você? Ele sumiu. Ele foi pra lá. Já sei. E se ele foi pra aquele compromisso que você falou? A gente vai seguir ele. Vambora. Vamos, mãe. Vamos. Cacau, é o seguinte. Eu tive um plano. Eu descobri que seu pai vai sair agora de carro. E a gente vai com ele. Sabe aonde? Como? No porta-mala. Já tá aberto. Pode me dar. Mas vamos entrar logo. A gente tem que correr. Vamos, mãe. Porque ele já tá vindo. Vai, Cacau. Ai, meu Deus. Entra. Entra, Cacau. Vai lá pro fundo. Vai. Entra. Vai, mãe. Vem, vem, vem. Vem, mãe. Calma. Fala abaixo que ele vai escutar. Deixa eu fechar. Deixa eu fechar. Fecha, fecha, fecha. Vai, vai. Ai, meu Deus. Se você estiver vindo. Vem, mãe. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Gente, a gente vai ter que desligar o vídeo agora. Quando chegar lá no lugar, a gente mostra tudo pra vocês. Gente, o carro já parou. E a gente tá aqui dentro do porta-mala. Ele pode descer a qualquer momento. Eu acho que ele já saiu. Será? Sim. Gente, eu trouxe a chave reserva do carro. Pra gente poder sair daqui. Sim, eu penso em tudo. É um plano. Tem que ser um plano perfeito. E é pra gente poder sair daqui de dentro. Eu tô dando um tempo. Porque imagina a gente abre a porta, né? E ele tá aqui. E ele tá aqui. Eu acho que ele já foi. Porque eu escutei ele fechando tudo. Então vamos sair, Cacau? Vamos. Vamos sair e vamos seguir ele. Calma aí. Vamos. Mas calma, Cacau. Calma. Eu tô com medo. Deixa eu abrir. Vamos espionar primeiro. Calma pra vocês enxergar. Vamos espionar pra ver primeiro. Calma. Abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu, abriu. Vamos, Cacau. Ai, meu Deus, a porta. Calma, Cacau. Calma. Vamos sair. Vem, Cacau. Vem, vem. Vem, vem. Vem, Cacau. 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 Vai, sai daí. Vamos, vamos, vamos. Mãe, eu encontrei ele. Aonde, Cacau? Cuidado, cuidado. Ele tá no celular. Vamos devagar. Vamos devagar. Calma, Cacau. Calma. Calma. Mas, mãe, por que ele veio no shopping sem a gente? Não sei. Olha, ele vai descer. Ele vai descer a escada. Espera, espera um pouco. Não, calma. Vamos filmar. Ele tá no telefone, Cacau. Gente, a gente achou melhor parar, porque ele quase olhou pra trás e viu a gente, né? Quase, a gente foi pida. Mas, agora, eu acho que a gente já pode ir. Eu também acho. Vamos descer a escada atrás dele. Vamos, mas a gente tem que tomar cuidado. Ó, ele tá lá, ele tá lá. Ai, meu Deus. Vamos, Cacau, descer. Ele tá na loja de sapato de mulher. Olha, Lira, mãe. Olha, Lira, ele até agachou pra poder escolher. Mãe, vamos sair daqui. Eu não queria te falar nada, mas eu acho que ele tem outra mulher. Ai, Cacau, para, para, pelo amor de Deus. Sério, mãe, eu acho. Se ele tem outra mulher, ele tem outros filhos. Ai, credo, vira só pra comprar lá. Ah, você pode falar que ele tem outra mulher, mas ele não pode falar que tem outro filho. Eu acho que eu sou a única filha dele. Peraí, peraí, peraí. Ele foi embora, ele foi embora. Mãe, vamos sair daqui. Não, eu tô com medo, ele vai olhar pra trás. Vamos, vamos aqui, vamos aqui. Olha lá, olha. Olha, ele tá vendo roupa de mulher. Ele desligou, ele desligou, ele desligou, Cacau. Vamos atrás dele. Não, aqui. Mãe, ele tá vendo coisa de casa. Ai, Cacau, isso tá passando dos limites já. Ai, mãe, eu tô muito noza de casa, Cacau. Eu vou lá falar com ele. Eu vou lá te lascar a ele. Não, Cacau, não vai... Ah, Cacau, vamos embora daqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. A gente foi descoberta. Vai, mãe, corre. Cacau, eu acho que a gente perdeu ele de vista. Mentira, mãe. Eu acho. Não, 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 ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali. Vem aqui, Cacau. Vem, vem, vem. Vem, vem. Olha lá. Cacau, ele vai entrar na loja de brinquedos. Mãe, o que ele veio fazer aqui na loja de brinquedo? Ele tá vendo o brinquedo, ele vai entrar na loja. Falei, porque ele deve ter outro filho, deve ser pra alguma criança. Não, filho, não. Lógico, certeza. Vamos, vamos. Mãe, toma cuidado. Gente, ele tá ali, ó. Mas ele tá vendo um ursinho de pelúcia da Barbie. O que que tem a ver, mãe? Que coisa estranha, Cacau. Tá um mistério isso. A gente se esconde aqui atrás da prateleira, ó, qualquer coisa. Vamos ver qual que ele vai pegar, qual que ele vai escolher. Será que é pra alguma criança? Que criança, mãe? Uai, pra quem que vai ser isso? Um ursinho de pelúcia? Pra esposa dele. Que esposa, Cacau? A esposa dele sou eu. Para de falar isso. Ele foi embora, mãe. Vamos embora, vamos. Cacau, ele tá comprando joia nessa loja caríssima. Como assim, mãe? Ele nunca comprou nem pra gente. Olha lá, vamos aproximar. O que que é que tá falando com ele, mãe? Olha, tem uma mulher. Será que ele comprou pra ela? Olha a mão dele, olha a mão dele. Tem uma sacola dessa loja. Cacau, pra mim já chega. Pra mim já chega. Pra mim também já chega, mãe. Cacau, pra mim já chega. Vamos lá, desmascarar ele. A gente vai desmascarar. Vamos, vamos. O que que a gente vai falar? A gente já vai chegar... Pegamos você no Flávio. Ah lá, eles foram embora junto. Pegamos você no Flávio. Vamos, vamos. Eles tão andando muito rápido. Corre, corre. Nossa, só um pouco. Eles tardam de mandar. Olha ele. Não, agora ele me paga. Peraí. Por que que eles se separaram? Pois é, que estranho. Agora a gente vai descobrir. Pra mim já chega. Ela foi embora. Caio. Caio. Quem que você está fazendo aqui é o shopping sem a gente. Eu que pergunto. O que vocês estão fazendo aqui? Não, quem pergunta é a gente. Vocês estão me filmando? A gente vai filmar tudo. Tudo. Eu quero explicações. Não, vocês estragaram a minha surpresa. Que surpresa? Que surpresa? Eu comprei um presente com a tua mãe. Ah, Caio. Que mentira. É? Sério? É sério. E por que você foi na loja de brinquedo de criança? É, por quê? Por que você foi na loja de sapato também? De sapato? Por que você foi na loja de casa comprar prato? Eu vou explicar tudo. Eu fui na loja de sapato comprar um sapato pra você. Não gostei de nada. É sério. Não gostei de nada. Então eu fui na loja de casa, de... Eu ia comprar um vaso, acabei quebrando vaso na loja. E aí, por último... Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. E aí eu comprei a sua joia pra você. Caríssima. Eu acho que... Não, vocês pensaram o quê? O que vocês estão pensando de mim? Que você estava com outra... Ah! E outra? Que você tinha outra filha aliás. Você estava com outra filha. O que você está rindo, Caio? Eu tinha outra filha. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Agora a gente quer saber. E quem era aquela loira que estava com você? Aquela moça é a vendedora da loja. Ela foi super gentil comigo. Ela me ajudou e escolheu o presente, meu. Vendedora? Como que você prova que ela era vendedora? É, só vocês viram lá na loja e vocês vão ver que ela era vendedora. A gente vai mesmo? Não, não. Não, não. Não, não. Vocês estragaram toda a surpresa, tá? Cacau, acho que a gente estragou tudo. Cacau, mãe. A gente estava desconfiando demais dele. A gente desconfiou dele. Vamos atrás dele, vai. Vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo. Sim. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijo no coração. Tchau. Vamos atrás dele, vamos. 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 Tchau.